Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo Eu não estou aqui, se você tá me procurando, sinto muito E se não sou eu, se veio pra me criticar, fique à vontade Não tô nem aí, se você não quer me ouvir, problema seu Se você acha que isso tudo é maquiagem, ainda não viu nada Se acha que isso é só uma personagem, tá me enganada Se não compreende o que eu digo, ou de amanhã, depois não vem Semana que vem a TV, que não precisa entender Que tudo que eu te disse era mentira E repito com muita verdade, tira Esse figurino de verdade Se você não acredita, pira Tudo que eu te disse era verdade E repito com muita verdade, tira Esse figurino de mentira É se você acredita em mim Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo Eu não estou aqui, se você tá me procurando, sinto muito E se não sou eu, se veio pra me criticar, fique à vontade Não tô nem aqui, se você não quer me ouvir, problema seu Se você acha que isso tudo é maquiagem, ainda não viu nada Se acha que isso é só uma personagem, tá me enganada Se não compreende o que eu digo, ou de amanhã, depois não vem Semana que vem a TV, que não precisa entender Que tudo que eu te disse era mentira E repito com muita verdade, tira Esse figurino de vaidade Se você não acredita, pira Tudo que eu te disse era verdade E repito com muita vaidade, tira Esse figurino de mentira Vem se você acredita em mim Vem se você acredita em mim Vem se você faz Vem se você why Enquanto mais apertar o cinto, mais barulho de cala Com as calças caindo, sempre por citar um neio pra arrancar Falei com o jeito patinheiro O jeito que dá pra pintar pela barata forte É o mesmo peor, em posturação cheia Salto e junto a uma papilha da mesma cadeira O jeito que dá pra pintar pela barata forte É o mesmo peor, em posturação cheia Falei! Fiz em uma divisão dos trabalhos Fui em sua cor, por tua Minha dinamiza dos sinais Marmonjo, marmonjo, pós-chantagem Fala um apagado, tudo que dá E esse reforma não bate Vendo o rão no placa do cordão Dizem o cósmico e os seus irmãos Agora torram a tacadista Com o rão branco de não coração É a teteia, teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Diz aí não teteia Diz aí não teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Hoje em dia no estado os morons Contra os pertençoar a situação Mas não esqueço os velhos tempos Domingo numa só unidade Uma favoridade me abraçou A tia cadeira tem o dor Levo meu relógio que eu tenho e já não há mais lugar pra amador E domingo numa só unidade Uma autoridade me abraçou Eu bati minha cadeira nem motor Eu bati minha cadeira nem motor O meu relógio que eu tenho e já não há mais lugar pra amador É saber Teteia, teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Diz aí não teteia Vai teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Teteia, teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Teteia Vai teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Teteia Com perna e saliva que sempre um pé de meia Teteia